Crianças, hoje a gente vai terminar a nossa brincadeira de construir o mapa, o mapa da escola da Argentina de Luz e vamos fazer a brincadeira do caça-tesouro. O tesouro está escondido em algum lugar da escola, então eu não vou falar para vocês onde é. Vocês vão ter que procurar e achar. E dentro do baú do tesouro tem algumas coisas guardadas. Vocês sabem o que está dentro do baú do tesouro? O que tem dentro do baú do tesouro? Um dos tesouros é a família. Qual pode ser o outro tesouro? Maquiagem. Maquiagem, muito bom. O que mais pode ser o tesouro? Batom. O que mais pode ser, Edu? Esmalte. O que pode ser o tesouro? Doce, pode ser doce. O que pode ser, Edu? Dinheiro. Dinheiro já falaram, outra coisa. Ouro. Ouro, ouro também já falaram. Ouro é outra coisa. Brinquedo, pode ser brinquedo também, né? Bom, então eu vou colocar o X do tesouro em alguns lugares. Vamos ver se vocês descobrem que lugar que é, tá bom? Vamos lá, vamos começar, ó. Se eu colocar esse X aqui nesse lugar aqui, ó. Vocês sabem que lugar que é? A sala do irmão do Heitor. Sala do irmão do Heitor. E tá prima dela. E se eu colocar o X aqui? Nas três árvores. Nas três árvores, né? Puxa, até cortou. E se eu colocar o X aqui, ó? Naquela árvore, agora que foi só. E agora que não tem mais árvore? Tá, tá ali. Tá ali? E se eu colocar o X aqui, ó? No parquinho. Tá, tá, no parquinho. Ó, agora então a gente vai lá fazer o caço-tesouro, tá bom? Vamos colocar o X no lugar que tá o tesouro. Vocês vão ter que achar, tá bom? É melhor que não. Eu vou te ensinar aqui. Ó, o tesouro tá aqui, ó. Eu sei. Na grama. Na grama. Crianças, vocês vão olhar direito. Não olhou direito. Olha no mapa onde tá. Perto do quê? Olha lá no mapa. Perto do quê que tá? Otávio? Vai lá no mapa olhar. Vamos lá no mapa olhar? É, vamos olhar. Eu preciso. Perto do mapa. Tá perto dessa árvore, né? Ó, vamos fazer o seguinte. Eu vou falar quem que tá perto do tesouro. Quem tá quente. Quem tá frio. Eu canto dela. É. A Rafaela tá quente. Ah, esfriou. A Duda tá quente. A Valentina tá ficando quente. A Valentina tá quente. Tá muito quente. Queimou. Queimou a Valentina. Queimou, queimou. Tá aí. 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 Crianças, abre um pouquinho a rodinha. Senão não vai dar pra todo mundo cavar, né? Parece que todo mundo é curioso. Criança, agora alguém vai lá, duas, três crianças, vai lá, pega o baú do tesouro e coloca ali fora. Tem. Tá pesado ou tá pesado? Opa, tirarei de cima, gente. Tirarei. Tirarei. Tá pesado. Coloca ali, ó. Calma. Então, cadeado. Calma. Então, cadeado. Coloca aí, coloca aí. Coloca no chão. Agora afasta. Ô, tio. Afasta. Tem sem chave, hein? Tem um cadeado. Tem um cadeado, né? A minha avó tem. Tem vai abrir com a chave. Aí, pessoal, a chave tá aqui. Vamos abrir o cadeado. Pra ver o nosso tesouro. Calma. Calma. Calma, Júlia. Calma. Calma, que tá doido. Calma. Afasta. Afasta. Olha só. Opa, opa. Calma. Vamos afastar. Afasta. Vamos dividir. Bom, depois... Dividir o anel. Depois que achou o tesouro. Tirou o baú. Abriu o cadeado. Abriu o baú. O que a gente tem que fazer agora? Dividir. Muito bem. O que a gente tem que fazer? Dividir. Dividir o tesouro. Então, agora nós vamos dividir. Bom, já dividimos o tesouro. Dividimos o brinquedo? Sim. Dividimos a bala? Sim. Chocolate? Sim. Pirulito? Todo mundo dividiu? Sim. Está todo mundo com o mesmo canto? Sim. E ainda levando nada mais, né? Não. Agora, qual que é o tesouro principal que a gente tem que acarar? A família. A família. A família. Família e... Família. Família e... Família, né? Não é chocolate. Chocolate você já pegou. Então, vamos ver. Vamos ver quem tem aqui? Meu pai. Papi. O que é esse aqui? Papi. Eu. Quem que é? Eu. Quem que é esse aqui? Eu. É a sua? Prima. Sua família. É a sua batalha. Tesouro principal. É a batalha. É a batalha. É a sua família, né? É a batalha. É a batalha. Quem que é esse aqui, Otávio? Otávio. Você não. A sua? Mãe. Família. Família. Sua família. Foi dentro de seu saquinho, sua família. Foi a sua família dentro de seu saquinho que você levar embora. Eu tô precisando. Atenção. Quem que é esse aqui? Eu. Quem que é esse aqui? Eu. Minha família. Minha família. Seu tesouro é o principal, né? Sou dentro da tela. Sou dentro da tela. Sou dentro da tela. Sou dentro da tela. Minha família. Minha família. Ah, essa é a minha família. Atenção. Quem que será que é esse aqui? Eu. E o que que é esse aqui? O eu. É a família? É. Amigo. Amigo. Isso aqui são seus amigos, Otávio. Guarda no seu tesouro. E aqui? Enzo. E lá. O cara. Quem que é? A mamãe. A mamãe. A mamãe. Mas isso aqui é sua família? O que que é? Amigo. Seus amigos. Então guarda no seu tesouro. A mamãe. A mamãe. Atenção. Quem será que é sua tesouro agora, hein? Olha só. Eu. Quem que é? Minha família. Esse aqui é o seu? Minha família. Tesouro. Seu tesouro. Seu tesouro. Seu tesouro. Mas eu não sei quem é. Acho que... Quem que é esse aqui? Quem é que vem aqui? Quem que é? Lá. É? Eu. Eu. Ah, que valente que saia eu, filho. O que que é essa aqui, Titi? Que coisa mais sobra. Minha família. Sua família é o quê? Tio. Peraí. Minha família. Minha família não vê o seu tesouro. Atenção. Olha o meu tesouro. Que graças. Quem que é essa pessoa aqui? Eu. Quem que é essas pessoas? Minha família. Sua família é o quê? Tio. 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 Atenção. E esses aqui, quem que é? Aço. Quem que é esse aqui? Tio. Não. Família. Sua família é o quê? Chaveiro. 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 Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Quem que é esse aqui? Eu, eu, eu. Quem que é esse aqui? Minha família. E a sua família é o quê? Meu tesouro. Meu tesouro. Mas tem coisa mais sozinha. Amor, eu tenho. Crianças. Atenção. Crianças. Então, quais foram os tesouros que vocês encontraram hoje? Primeiro, vocês encontraram os doces, né? Doces. Doces. Marinha. Depois dos doces. Calma, Guilhão. Calma. Depois dos doces, o que vocês encontraram? Depois dos trinquedos, vocês acharam o quê também? Marinha. Os doces. Depois, por último, no fundo do baú, o que tinha? No fundo do baú, o que tinha? Fábio. Por que, Guilhão? Crianças. Por que que a família estava no fundo do baú? Marinha, pega o seu dono, porque ela era o tesouro principal. Isso, Miguel. Era o tesouro principal. Por isso que o tesouro estava no fundo do baú. Então, a gente termina aqui nosso que faça o tesouro, tá bom? Dá uma vez para todo mundo.